LOL, veja as mudanças que Atalia receberá em seu mini-revoque. Atalia será o próximo alvo da Riot para receber um mini-revoque no League of Legends. A campeã terá mudanças significativas em todas as suas habilidades, com novas interações para o Q, atordoamento no Q, entre outras alterações. Todas essas mudanças chegarão no patch 12.9, marcado para entrar no servidor no dia 11 de maio. Recentemente, a Riot também revelou detalhes do revoque do Sain e do revoque do Olaf. Mini-revoque da Atalia mudanças previstas. Status Amadura, 20 para 18. Vida, 531 para 500. Regeneração de mana, 9.34 mais 0.85 LVL para 8 mais 0.8. LVL Mana, 425 para 470. Passiva deslizar em pedras. Velocidade de movimento, 20% a 45% no level 18 para 10, 20, 30, 35, 45% nos leveis 1, 9, 12 e 15. Tempo antes que a passiva acabe nas paredes, 1S para 2.5S. Foi corrigido um bug onde a Atalia podia perder a passiva permanentemente caso ela tivesse um escudo de habilidade. Voleio entrelaçado, que Novo, agora causará dano em um raio de 175 de área de efeito. Dano, 70, 170, mais 0.45 AP, para 38, 130, mais 0.5 AP. Redução de dano de pedras extras, 50% para 60%. Dano máximo do que, 210, 510, mais 1.35 AP, para 98, 130, mais 0.5 AP. Tempo de recarga, 7, 3 para 6.5, 2.5. Custo de mana, 50, 90 para 60, 80. Novo, a conjuração em terreno manipulado lançará um único projétil que acertará em um raio de 225 de área de efeito, dará 2X mais dano, 76 IF em 260, mais 1.0 AP, para o alvo primário, e aplicará lentidão de 30% a 50% em todos os alvos por 2S. Novo, conjuração em terreno manipulado agora possui novos efeitos e ícones. Custo da conjuração em terreno manipulado, 1 para 30. Tempo de recarga da conjuração em terreno manipulado, 1S para 0.75S. Novo, conjuração em terreno manipulado irá consumir o terreno manipulado. Raio do terreno manipulado, 300 para 400. Duração do terreno manipulado, 25S para 30S. O funcionamento da conjuração em terreno manipulado no Aron agora será o mesmo que em Summoner's Rift. Redução de dano da pedra extra em monstros da selva, 25% para 60%. Novo, agora a habilidade dará 150% de dano em monstros. Novo, a habilidade continuará a ser conjurada quando a Thalia estiver em êxtase. Corrigido um bug onde a habilidade não aplicava a redução de tempo de recarga. Empurrão sísmico, W. Dano, 60, 140, mais 0.4 AP, para removido. Atraso antes de levantar, 0.8S para 0.65S. Área de efeito, 200 para 225. Tempo de recarga, 16 de dezembro para 14, 8. Custo de mana, 70, 110 para 60, 0. Terra desfiada, I. Novo, Minas atordou inimigos que passam por elas por 1S. Dano da parte frontal, 50, 150, mais 0.4 AP, para 60, 240, mais 0.6 AP. Dano após 4S, 50, 150, mais 0.4 AP, para removido. Dano de detonação, 50, 90, mais 0.3 AP, para 25, 105, mais 0.3 AP. Dano reduzido por mina, 15% para 25%. Dano máximo de detonação, 155, 279, mais 0.93 AP, para 62,5, 262,5, mais 0.75 AP. Tempo de recarga, 16 if em 8S para 16 if em 12S. Números de linhas, 4 para 6. Minas por linha, 6 para 4. Atraso de surgimento das minas entre as linhas, 0.1S para 0.17S. Atraso após a conjuração antes da primeira mina aparecer, 1S para 0. Duração do campo, 4S para 5S. Muro da Tecelan, R. Alcance, 3.000 para 6.000. Thalia não será tirada da parede após sofrer dano mais. Novo, não poderá ser conjurada dentro de 3S após receber dano de um inimigo ou estrutura. Agora Thalia poderá pular da parede para o local onde ela clicar dentro de um alcance máximo. Alcance do pulo para fora da parede, 400 para 700. Velocidade do pulo para fora da parede, 1.000 para 1.200. Agora Thalia terá mais chance de pular entre paredes ao sair da Ultimate. É válido ressaltar que essas mudanças, Thalia, estão em testes no PBE e podem ser mudadas até o lançamento do PET 12.9.